Quem vai quebrar a máquina do mal? Misteriosamente o Badaue surgiu, né? Moa do Catendê, né? Tem a grande ideia de fundar o Badaue depois de uma viagem pela Europa. E vendo o Badaue aí conheço o Negrizu e que vem a música também, Caetano, mais uma vez Caetano, né? Nesse contexto do Badaue, que faz uma música muito bonita. Moço lindo do Badaue, beleza pura! O vento me fazia compor movimento. E, sem dúvida, o atabaque com o magnífico toque Ijexá, que era o ritmo que o Badaue trouxe. Como dizíamos, e até hoje ainda se fala muito, como candomblé de rua. Já havia filhos de Gandhi, já havia império de África, já havia outros afoxés com um semblante bem mais acentuado, com conceito mais dignificado nas questões da religião do candomblé. E depois o Badaue aparece após o Willi Ayer, que propunha a inclusão apenas de pessoas negras, principalmente negros da pele negra, preto. O Badaue é como se fosse uma... saiu da hipnose, tirou o negro da hipnose e estourou aí uns 30 e poucos afoxés. O Badaue é o nascimento de um artista, do Negrizu. É o que eu sou hoje, sabe? Filho do Badaue, um oriundo do Badaue. O mais bonito dessa terra Viva o povo do Badaue, um oriundo do Badaue. O mais bonito...